Já não basta essa situação em que estamos vivendo, essa pandemia toda, ainda há pessoas que se aproveitam da situação, você acredita? Esse é o tema da nossa conversa com o delegado Maurício Freire, os golpes das entregas, dos deliveries. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto, depois a gente conversa com o delegado. Imagine esta cena, você acabou de comer uma pizza maravilhosa em sua casa, então recebe um SMS em seu celular que diz Uma transação de 5 mil reais foi aprovada em seu cartão, mas como se a pizza tinha dado valor de 60 reais? Fique atenta, há um novo golpe que está sendo aplicado nos clientes de delivery. Este serviço aumentou em 81% desde o início do coronavírus, a maioria destas compras é realizada com cartão de crédito ou débito. O golpe acontece desta maneira, o usuário faz um pedido usando algum aplicativo de entrega, o entregador chega e no momento da cobrança, disponibiliza uma maquininha com visor quebrado ou com arranhões que impedem a visualização do valor digitado. Ele pode dizer que sofreu uma queda em uma das entregas e por isso o equipamento está daquele jeito. E pronto, o entregador digita um valor bem mais alto do que o correto. A maquininha pertence ao golpista e não ao estabelecimento que preparou a refeição. E o pior de tudo é que este não é o único caso de golpe que estão aplicando nesta categoria. Mas calma, nem tudo está perdido. O delegado Maurício Freire vai nos ajudar nessa missão. Boa tarde, delegado. Tudo bem? Boa tarde, Regina. Tudo bem? E você? Como é que vai? Também, sempre um prazer recebê-lo. Que bom, que ótimo. Eu sinto saudades de estar aí com vocês, mas vamos acompanhando aí, né? Logo isso passa. Agora, delegado, eu estou chocada. Então, o golpe não é aplicado pela empresa que vendeu o alimento. O golpista é quem entrega, quem faz a entrega. Exatamente, exatamente. Meu Deus. A gente aconselha, sempre que você fizer alguma encomenda pelo delivery, tente entrar nesses sites de deliveries que você pode fazer o pedido e já fazer o pagamento. Então, você faz aquele pagamento antecipado. Tá. Então, você está usando o aplicativo. Sempre que você puder. Às vezes, não é possível. Sim. Então, procure fazer em dinheiro. Você é chato, né? Ficar, às vezes, com muito dinheiro, etc e tal. Mas fique com aquele dinheiro, porque aí não tem como dar o golpe. Senão, o que ele faz? Ele chega lá, já foi bem explicado, inclusive, no vídeo aí, né? Sim. Ele chega no local e vai falar para você que caiu, que teve um problema, que arranhou. Ele vai pegar a máquina, né? Naquele visor onde você deveria ver o teu valor. Primeiro que as pessoas quase não vão olhar e não vão conferir isso. É difícil quem confere direitinho. Aham. E aí, ele vai falar que houve um probleminha na máquina e vai passar um outro valor. Então, vamos supor lá que você encomendou alguma coisa por 50 reais. Ele vai lançar lá 500 ou chega a lançar 5 mil. Meu Deus. E você caiu naquilo. Você só vai perceber quando? Quando vier a fatura do cartão. Por isso que é fundamental, e a gente vê muito, as pessoas não pegarem a segunda via também. Porque ali você já confere na hora. Então, delegado, era isso que eu ia perguntar. Tá bom, o visor está... Acidentes acontecem, de repente o visor está danificado porque o entregador teve algum imprevisto e a gente não quer prejudicar o entregador, beleza. Só que na hora que a gente paga, ele imprime um comprovante? É só eu checar esse comprovante. Porque aí eu posso confrontá-lo na hora. Olha, deu 50 e você passou ao 500. Exatamente. Mas muitas pessoas não fazem isso. Então, acaba passando. Ele entrega, às vezes, a nota do produto que você comprou, mas não entrega aquela segunda via. Perfeito. Então, o que a gente recomenda? Se chegou ali, apareceu com a maquininha arranhada, você não consegue visualizar o que está ali, já cancela ali, naquele momento. Olha, obrigado, estou cancelando. E liga para onde você encomendou, porque senão ele vai fazer isso com outras pessoas. Agora, é muito importante também, além dessa certificação do valor, de conferir aqueles dados, de você tomar o cuidado na hora de colocar a senha, né? Então, você dá aquela cobertura, vira para o lado, não deixa ele ver a tua senha. É fundamental aquilo que a gente já falou, né? Simulando aqui, se eu retiro o cartão, eu devo retirar e não ele, porque senão ele dá aquela virada, vê o teu código de segurança do cartão, né? E vai aplicar um golpe também, às vezes, tá? Então, você que deve retirar. Agora, é importante que você ative no banco teu, no banco, na operadora do teu cartão, para mandar o SMS todas as vezes que você fizer uma compra com débito ou crédito. Certo. Porque aí ele confere ali e se ele for aplicar depois, você está percebendo no mesmo momento. E é na hora, né? É mais fácil de você bloquear tudo isso. A notificação vem na hora, né? A notificação vem na hora, exatamente. Bom, delegado, então tem esse golpe, maquininha com o visor danificado. Tem um outro golpe que são taxas, taxas extras e inusitadas. Então, ele chega lá no local, 50 reais. Aí ele fala, olha, mas tem mais 25, às vezes 50, às vezes ele dobra o valor, tá? Porque é o valor para entrega. Não, essa é a sua compra, a sua compra está aqui. Tem o meu trabalho. Isso não é possível ser cobrado. Se tiver que cobrar, vai cobrar na fatura total. Lá o restaurante, por exemplo, é que vai cobrar. Ele não pode cobrar naquela hora um valor a mais. E tem acontecido muito isso. E o que são prestação de serviços falsos? É quando ele oferece, né? Os aplicativos todos, né? Estão oferecendo que vão levar na tua casa vacina, teste de Covid, máscara. Ou seja, todos esses equipamentos que hoje, por conta da pandemia, você está procurando mais. Entendeu? Você compra e não entrega. Compra e não entrega. Compra e entrega um produto diferente daquilo que você comprou. Ele substitui, às vezes, o produto. Muitas vezes serve para entrar num condomínio, entrar num prédio, tá? Você abrir a porta da sua casa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A gente sempre recomenda, quando vem alguma coisa no teu celular ou no teu e-mail, você não entra naquele link que está ali. Você vai, busca o link num outro momento e checa aquele link correto da empresa. Se a empresa está oferecendo. E, geralmente, assim, é uma coisa que é muito legal. As máscaras estavam cobrando aí, sei lá, dois, três reais. As mais, às vezes, menos do que isso. Quando começou que tem que todo mundo usar a máscara, elas caíram para 300, 400 reais. E, de repente, alguém te oferece por 50, por 100. É uma vantagem que te atiça. Às vezes, você entra ali, ele já implanta, lembra do programa passado que nós falamos do ransomware? Ele já entra com um vírus no teu equipamento e já fez um golpe também, né? É aquela máxima. Mas a maioria deles, ele quer chegar na tua porta. Ele quer chegar ali para você abrir a porta. É aquela máxima, quando a esmola é demais, o santo desconfia. O santo tem que desconfiar sempre. Delegado, e bandidos que se passam por trabalhadores honestos, que são os entregadores, que estão dando um duro danado, facilitando a nossa vida? Isso também existe? Então, muitas vezes, eles estão sofrendo um roubo também. Eles são assaltados, né? O camarada vai pegar o local onde ele tem que ir, que é a sua casa, vai pegar o endereço, vai pegar todos os dados e vai te assaltar porque você deu todo aquele acesso para ele. Exato. E ele, o entregador ali, naquele momento, vai ficar ali como um sequestro relâmpago. Ele é mais ou menos, para o pessoal poder entender bem, ele fica ali num local retido e aí ele, aquela outra, a quadrilha vai ter o acesso outra vez num condomínio, num prédio ou na abertura da sua porta. Você estava esperando aquilo, então você vai abrir. Claro. Como que eu posso ter certeza? É a interceptação do motobor, de verdade, que tem acontecido bastante. E aí, como que eu posso ter certeza? Checando, né? A vestimenta. Sempre checando e hoje, cada vez mais, você pergunta quem vai me entregar o produto e muitas vezes vem a fotografia, como no aplicativo de carro. Tá certo. Você entrar num carro, você tem que saber o nome, você sabe a placa do veículo, mas você sabe a fisionomia daquele motorista. Então, é a mesma coisa. Você vai ver a fisionomia. Ah, mas aquele site ou aquele lugar que eu vou fazer encomenda, não tem. Tem tantos hoje, mas, enfim, tem lugares que você vai muito tempo, já virou quase da família ali, todo mundo, eles tratam tão bem, você quer comprar daquele local. Tem que tomar esses cuidados todos. Agora, delegado, a orientação é para a gente não sair de casa. Como que eu posso fazer um BO, como eu posso registrar a minha reclamação online? Então, a maioria, foi amplificado muito o número de casos que você pode fazer o registro pela delegacia eletrônica. Então, você entra no site, né? E nesse site você vai fazer as diversas ocorrências hoje. Só não são feitas as ocorrências que demandam uma atitude imediata, um ato imediato, uma perícia, né? Então, é o estupro, é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o homicídio. Essas daí demandam a equipe técnica no local. Então, aí você tem que se deslocar a delegacia. Todos os demais, você pode hoje fazer por meio eletrônico, né? E são tão eficazes, tão eficientes, valem como documento, assim como a presencial? Exato, porque aí um delegado de polícia e a equipe do delegado vai estar lá fisicamente, né? Lá na Brigadeiro Tobias, eles vão receber aquelas comunicações, vão checar se está tudo direitinho, se procede e te encaminha uma via disso, né? Tá. Se tiver alguma dúvida, ele vai entrar em contato com você. Ele vai te pedir um telefone, né? Ou um e-mail e vai fazer esse contato para ver se falta algum dado. Quanto maior o número de dados, quanto mais você conseguir preencher todo aquele campo, melhor será, né? Mas a equipe está 24 horas atendendo dessa maneira, todo o estado. 24 horas? 24, 24. A delegacia eletrônica nunca encerra. Ela está 24 horas no ar. Mas talvez a resposta demore um pouco para chegar, porque eles têm um horário de funcionamento normal. Ou é imediato? Não, é... Talvez ali na troca de equipe, né? Quando troca uma equipe, a outra, uma vai passar o plantão, fica aquelas pendências, ele passa momentaneamente. Mas assim que cai, alguém já vai checar. A não ser que tenha um volume extremamente fora do normal, tipo carnaval, tipo um show grande, que tem uma série de ocorrências, talvez leve um pouquinho mais de tempo ali para ele te fazer o contato. Mas é feito o contato. Delegado, as ruas estão muito desertas, de dia e de noite. É preciso... Eu já senti que é preciso um cuidado um pouco redobrado, porque a gente tende a ficar menos atenta, né? Exatamente. A gente acha que o bandido também está na quarentena e, de verdade, eles estão a todo vapor. É muito discutível, né? Eu não gosto de botar pontos polêmicos aqui, mas é uma barbaridade essa quantidade de marginais que estão sendo soltos, que foram condenados, estão sendo soltos, né? E a gente ficando preso dentro de casa. Não é possível. Então, esse pessoal sai, o que ele vai fazer? Alguém conseguiu empregá-lo? Alguém deu uma oportunidade para ele? Geralmente, não. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer o que ele sabe. Ele vai para o crime, novamente. Então, precisa muito cuidado, principalmente à noite. E a gente recomenda, né? Às vezes, até o semáforo lá está só no amarelo, mas mesmo que esteja no vermelho ou no verde, né? É, diminui a velocidade, espera ele abrir ali no meio da quadra, vai indo devagarinho, tenta não parar, né? Se tiver que parar ali, fique atento. Realmente, olhando nos três retrovisores, né? Perfeito. É, porque sete, oito horas da noite já parece madrugada, né? Porque a rua está erma. Isso aí, daqui para frente vai ficar mais ainda, né? Porque a gente vai entrando nesse momento aí de, né? De rodízio. Aí encurta mais o tempo de sol ali, de claridade. Então, tem que tomar realmente esses cuidados, né? Perfeito. E aqueles outros cuidados, né? Bolsa embaixo, não chamando atenção. Porque às vezes você tem que parar mesmo no cruzamento. O camarada vem ali vender flor, vender pano, enfim, uma série de coisas. Ele não vai te assaltar ali naquele momento, mas ele vai olhar e vai passar para uma outra pessoa, geralmente de moto, o que você tem ali, ó. A bolsa está em cima do banco, né? Então, coloca no porta-mala, evita, né? Aquela entrar e sair de casa. Se aconteceu de cair num golpe com um cartão, imediatamente liga para o banco para saber a empresa que opera esse cartão, esse aplicativo, que seja. E lá você vai conseguir fazer o contato para bloquear, né? Imediatamente. E vai para a delegacia eletrônica, né? Vai para a delegacia eletrônica. Tá bom. E no mais, tudo bem aí em casa? Aqui tá, né? Todo mundo que nem leão na jaula, todo mundo louco para sair, mas vai indo. Não tem jeito, a gente tem que estar aí. E, enfim, fazendo realmente essa quarentena, ela é importante. Enfim, tem hoje, né? Principalmente as mídias aí estão para um lado, para o outro lado. O melhor de tudo é o bom senso, né? Sendo sempre. Realmente não tem jeito. Tem que trabalhar. Toma todos os cuidados. Vai lá, né? Agora a gente anda aí nos equipamentos nossos aí, né? Máscara, alcooliê. Gel, tudo, é. É isso aí. Tá bom. Porque realmente tem que... É grave, né? É grave, é grave, é grave. Mas vai passar. Não dá. Mas vai passar. Eu estou dupando. Se cuida, sim. É sempre bom encontrá-lo, mesmo que seja dessa maneira. Em breve estaremos todos aqui dividindo uma mesa bem gostosa. Muito obrigado. E só para os nossos telespectadores aí, se quiserem anotar, você entra no www.ssp, que é Secretaria de Segurança Pública, .sp, que é São Paulo, .gov.br. E lá você busca a Delegacia Eletrônica. É fundamental esse SP de São Paulo, porque se você entrar SSP, pode cair Minas, Goiás, porque todos eles têm, né? Ou então diretamente na Delegacia Eletrônica, www.delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Pode ter certeza que nós estamos, com pandemia ou sem pandemia, 24 horas para poder servir você. Essa é a nossa missão. Muito obrigada, delegado. E o Instagram do Delegado Maurício Freire é Del Maurício Freire. Del, D-L, abreviatura de Delegado. Del Maurício Freire. No Facebook, Delegado Maurício Freire. E eu vou repetir os sites que o Delegado já falou, para você fazer o seu B.O. online. Delegacia Eletrônica, tudo junto, delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br ou ssp.sp.org.br. É isso? Isso, exatamente. E se você me permitir, Regina, só para a gente concluir. Eu permito. Hoje é o dia da policial feminina. Ah, é? Então, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito a todas as policiais femininas, das várias polícias, né? E também é dia do enfermeiro, dos enfermeiros. Então, né, aqueles que estão aí, dioturnamente também, né, tentando salvar as pessoas. Um grande abraço e muito carinho para todos eles. Muito bem lembrado, delegado. Cuide-se e até breve. Você também, se cuida muito, Regina. Um abração. Até mais. Obrigada.